Você vai abrir a parada aí, você já vai voltar na sequência Já tá já Caraca ali Pegar uns copinhos lá, pegar uns copinhos de alumínio Ah é, pega uns copinhos lá Meu parceiro André se preparando aí galera Tamo junto aí, hein Olha Já deu horário de fazer aquela live aí Fala galera Jair Soliveira na ativa Junto com meu parceiro O William aí ó Meu parceiro Sandro Meu parceiro André já tá chegando Bora chegar pra cá gente Fazendo aquela live com Jair Soliveira E meu parceiro André e meu parceiro William Eita coração bandido Vai Só vai ser sucesso hein A galera pode chegar aí Pode chegar chegando com Jair Soliveira Meu parceiro Nando Bahia Ó Nando Bahia aí Tamo junto e misturado papai Vai ter cacete daqui a pouquinho com Jair Soliveira Vini aí ó Nativa também Meu parceiro Rê Santos Tamo junto hein papai Marquinho Fala Marquinho Rê da Spiriguete Eu gosto de falar quando é Marquinho hein Olha lá Eita, rapaz Gente, mas querendo Gesso Oliveira quer Agradecer a cada galera que está chegando aí Para estar curtindo essa live Junto com a gente aí Meu parceiro Júnior Fala meu primo Júnior, marcando presença aí também Cíntia Nunes Um abraço aí Quem mais? Bora falar logo Aproveitar a Soraya assistindo Gesso Oliveira Marcos Antônio Devagarzinho a galera vai chegando Bora mandar alguma coisa Bora começar essa live aí Rápido e ligeiro Boa noite Regina, boa noite Regiane, boa noite Elisete Tamo junto Tchau, tchau 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 Aô! Paxi! Uhul! Bora começar com o Jace Oliveira, hein? Paxi! 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 Aô! Ei! Jace! Epi amor Por favor Antes avô Epi amor Eu me ajanto Que contigo me amarro Com os teu cheiro Teu sabor Me amarro Essa não é o erro Você disse que não morreu Epi amor Por favor Ela te avô Eu me ajanto Que contigo me amarro Com os teu cheiro Teu chora Ó meu parceiro dela, se não é bom, vai, você diz que vai embora Vai me bailar, vem nessa sódio, vem É muito demais se você comer, agora é meu Pra te pegar e te abraçar e ser de beijo Se não é bom, vai, você diz que vai embora Ah, puxa de mim Eu vou pra te abraçar, eu vou pra te abraçar Ah, puxa de mim Eu vou pra te abraçar, eu vou pra te abraçar Ah, puxa de você, eu vou pra te abraçar Se não é bom, vai, você diz que vai embora Ah, puxa de mim Ah, puxa de mim Isso Vai me bailar e bebe dançar Sua discussão Eu vou te mais ver você Amor é meu É te pegar e te abraçar Você é divênção Passar um bom lado você disse E vai me bailar Vai me bailar e bebe dançar Sua discussão E pode mais ver você Um abraço para a galera massa aí, ó. Vem! Au, au, machê! Seu sonho, velho. E porró, porró dos play aí. Junte-me chorar. Meu parceiro, Rafael Souza. Vamos juntos, hein? Olha, de sucesso. Vem! Au, machê! Olha, meu parceiro, indúdulo, velho. Bonadinho, 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 bonadinho. Au! Meu parceiro, olha, só vem. Olha que eu tô com a bala, entrega meu parceiro do trio. Eu não vim lá, vim lá do peito Má se numa roupinha da sozinha, vem Eu não subindo, não, vai, vai Eu não subindo, não, vai, eu não subindo Eu não subindo, não eu subindo, não Eu não subindo, não eu subindo, não Eu não subindo, não eu subindo Vai, meu Deus, que me descindo Bolatinho, bolatinho, bolatinho Olha quem chegou Meu parceiro, você me envolve Meu parceiro, eu vou te dar Eu não me soube, eu não me soube 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 Eu não me soube Ai meu Deus que Deus te dá, sim Então parceiro André, puxa a sua bada bem, vai Pessoal Vem aí, homem com isso ali Vai, pessoal, não me ser Vê se o senhor tá chegando legal pra vocês Essa é a live aí, que diz essa ele ver, o Corrosky vem aí, hein? Poxa, você é um poder eletrônico! Aô! E também o Corrosky, ó! Mas de balanções é o que vem! Obrigado na tia, não viremos de barco, vixe tudo nela Não tem vale muito mais, a gente ficou Pode ter um pesadinho, lhe deu-o assim Senhora! Quanta a verdade e eu marquê? Da segunda, da segunda, da segunda Vou cegando, vou cegando É só um treino na vida, senhor! Vixe o ar, assim ó! eri-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-ki Prova que minha mãe estou com o meu cére-pese eri-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-ki-pi-pi Eu não tenho amor, eu só tenho carinho e a mente Bem, pire, 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 pire. Já vai dar assim com a Payet, tá? Olha, vai, hein? Quase bater! zwei, dois, dois! Agora vai que se acolhe aí, hein, meu padrão. Vamo junto, e mistura aí. Essa é a, já vai dar assim pra nós, hein? Essa é a minha samba, né? Amém. 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 Olha até como é que dá de balboa aí E essa é a moda de saia E nós dá de uma filha É a maldade, amigo Olha a prazer toda pro olho É que sou de um ano de saia Não esquece que eu sou casado De você se apaixonar O dia a dia Obrigado É que nós é com nós Você é bem jovem O pijama gostou Você é bem diferente É que nós é capaz A menina é você A mulher que eu gostar É, olha a sua vida do carro É, olha o pijama O pijama é diferente É, olha a gente, olha a gente, olha a gente, olha a gente Vem Aô Voce Voce É sucesso Esse é Guaraújo Aí canta demais A Dessa Oliveira Agradecer nossos parceiros Ela é a Inquilíbrio Palete Você parava no meu coração Ela mudou nessa missão em suas mãos Pra reitar e ser quando quiser E fazer o que dar em mim Olha lá, você foi descansado no meu coração Vem, senhor Ela mudou nessa missão E você foi E dava minha vida E você foi E na minha vida Vai Olha o danço O cara que toca ele tá bom demais Vou contratar esse menino Que é bonitinho demais E aí Eu vou te dar em mim E aí E você foi a minha vida A minha vida Enquilhina E você foi Você foi a minha vida Enquilhina E você foi A minha vida A minha vida E você foi, na minha vida, a pior, meu amigo Onseli Um abraço, meu garoto Um abraço, valeu, meu amigo Onseli Um abraço aí, meu garoto Tamo junto e misturado Qualquer dia desse lá em casa, hein? Pode ler, rap, puxar alguma coisa agora? Puxa um negócio pra nós Agora é pra passar pro meu parceiro André, hein? Vai fazer umas lives aqui com a galera nossa Junto e misturado com o Jâncio Oliveira Tamo junto! Aô, gente Vai comer hoje, hein? Vamos fazer um negócio, vamos fazer um negócio Vamos fazer um negócio Vamos fazer um negócio E a galera aí que já tá entrando aí, a galera que tá compartilhando Eu tô de longe, não consigo ver muita coisa Mas tamo junto aí, ó Pra ver se vocês tão me vendo E vamos fazer Ah, meu padrão, lá são jogos sobrados São jogos sobrados O menino tá ficando bom, hein? Esse é meu tecladinho teletrônico Vamos fazer um negócio Vamos fazer um negócio aí Assim, ó Você dá um dó maior 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 Eu não consigo E me esquecer Eu não consigo E me esquecer E me esquecer E me esquecer Parece até Se eu não consigo Ações não é Vai acabar comigo Como posso conhecer Se você não sabe Eu não consigo E me esquecer Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Aonde surro que eu Então, depois da mesa Valeu, Jani! Valeu, Jani! Valeu, Jani! E me esquecer E me esquecer Aonde escondia Eu não tenho Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo E me esquecer Aonde surro que eu Eu não consigo Eu não consigo Gerar que o dia Isso vai ser Aonde surro que eu Mas, Jani! Vamos um pouquinho, Jani! Lá de hoje, Jani, ó Chope, chope, chope Só que eu não consigo E eu não consigo Eu não consigo E se eu não consigo E eu não consigo Joga, vai, sim, vai Vem, 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 assim, ó Eu não consigo E me esquecer Meu pensamento é só e vai sofrer A cada dia que eu adiarei Se for um sonho e desacordar A essa terra do seu partido A solidão é o que vai cumprir Se for um sonho e desacordar Vou assim, ó Meu coração, meu coração Vou assim, ó Aonde sofreram Eu perco a cabeça Volte pra mim, minha Eu perco a cabeça Aonde sofreram Aonde sofreram Eu perco a cabeça Eu perco a cabeça Aonde sofreram Eu perco a cabeça Volte pra mim, minha Eu perco a cabeça Aonde sofreram O poder será Será do dia Isso vai ser danado Ô, 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 ô Coz do mar, coz do mar Aonde sofreram Eu perco a cabeça Eu perco a cabeça Eu perco a cabeça Música Tamo junto, tamo junto, tamo junto Esse aqui é meu perfuncionista Ei, chapa house Aô, a Sandra Esse aqui é a missão do rock do cartão Tamo junto aí, ó Dá uma mão pra minha mãe aí Minha mãe é o Sander e a galera presente aí A galera de Pinheiros Alô Linhares, Henrique, gostei sua esposa Tamo junto aí, a galera de Pinheiros São João do Soprano, todo mundo assistindo aí A galera da aviação A galera do ideal, sempre tem gente presente aí Alô Linhares, porque você não vem, cartão Não, não vai aí, eu acho que o rei da Pinheiros A galera toda aí Tamo junto, vamos partir pra lá, assim ó Vamos mais, vamos mais pra lá Música Toca a música ronda hoje Toca a música ronda Fazer uma música pilé Vamos de sucesso assim, gente Pode parar com de sucesso assim, ó Irmão, vamos dar as suas depois, hein Irmão, vamos dar as suas depois, hein Irmão, vamos dar as suas depois, hein Não, não vai Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Pode ser pra dançar, senhor Isso é a pressão, meu amigo Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não André, você vai ganhar, vai Chega aí Você vai ganhar Vamos lá André Santos A Rua da Raja O William Santão De Atenção inteira E Jardim Você é de perda O Brasil E a Rua da Raja E o Brasil 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 . 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 Já temos um ligado de sentir E essa noite vai ficar em uma grande vez O que a gente fazê Por uma mulher E o que você gosta na minha cama Você vai sair do dia O que você gosta na casa E o que você gosta na pele Apenas o amor de Deus Fala por fora, fala por fora, fala por fora Pequeno por até tua roça Fala por fora, fala por fora Hoje é fece doíbia Fala por fora, fala por fora A galera presente Só no rolê Só se quem bem Veja minha mãe Golo No teu coração E quando é graça, vai me procurar E eu nunca fiz já tenho, e não me senti E essa foi de graça, que vai novamente Vamos lá, ó Só deixa eu negar, então vamos lá Vai, vai me deu, vai me deu Vai, 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 vai me deu Senhora, eu posso morrer, pô Chuta o Jéssio Oliveira, o Mano da Rocha, aí Meu parceiro Irã André Todo mundo junto e misturado, hein Na live de Jéssio Oliveira Daqui a pouquinho nós vamos bater aí, ó Vai ser a cuspinha Daqui a pouquinho nós vamos lá Violãozinho e carro Não, menina Mandar aqueles mordão pra galera, hein Não, pega outra Pega outro negócio massa aí Eu quero mandar um abraço aí pro meu parceiro O Sanzi Maia Olha, mandar um abraço lá pra galera De Conceição da Barra Bacana a presença da Rádio de Jéssio Oliveira Meu parceiro Isaac Isaac já dormindo Um abraço aí assistindo Alceline, meu parceiro O Sanzi Maia O Sanzi Maia O Sanzi Maia Um abraço aí Esse aí é o Ben Matisse Aí toca o outro também Boa noite, Boa noite, Boa noite Boa noite, Boa noite Boa noite, Boa noite, Boa noite 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 Aumenta o do pra mim Aumenta o do aí Segura aí Vamos pegar Bora pegar o dono dela Vamos pegar o dono, vamos Gabriel Vamos pegar o dono dela Vamos pegar o dono dela Vamos pegar o dono, vamos pegar o dono E aí Puxa aí Mas gente, aqui é o Alain É o vivo, o vivo é assim mesmo Bora aqui, bora aqui Puxa aí 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 Puxa aí